Hoje é dia de conhecer o mastim napoletano, esse bichão, bichão, porque a filha já tem só cinco meses de idade. Olha só o tamanho desse bicho com cinco meses de idade. Obrigado por nos receber. Um cara que cria já há 20 anos essa raça, que eu conhecia por conta do meu tio-avô. Meu tio-avô, quando eu era moleque, eu tenho 48, eu tinha 8, 7, 8 anos de idade, a gente ia para casa do meu tio-avô passar o Natal e ele tinha esses monstros, monstros. E os deles eram bravos, porque a gente tinha o maior respeito, porque só ele chegava perto, com ele era uma coisa que eles cachorros enormes deitavam no chão. Essa é a principal característica dele, ele é muito fiel ao dono. Então o dono que vai conduzir essa índole dele durante os primeiros anos, os primeiros meses, o quanto prende ele, como é o tratamento e acostumar com o outro ou não, senão ele realmente fica muito fiel ao dono. E pode criar esses tipos muito bravos. Entendi. Porque a função desse cachorro é para a guarda ou para a companhia, depende de qual é o seu objetivo. Tá, mas não é um cachorro que... ele é um cachorro desconfiado a princípio, não vai com qualquer um? Não, não vai com qualquer um. Vai determinar muito esse começo de convivência dele, com quem ele vai conviver. É, você pega um labrador, por exemplo, é um cachorro assim vagabundão, ele vai helado para todo mundo, é festa. Isso aqui não, o cachorro tem... Não, esse não. Mesmo pelo... ele já se impõe pelo tamanho, né, pelo porte. Então não é qualquer um que vai chegando perto dele e tal, mas normalmente ele é bem antissocial. Tá. Ele vai falar oi para quem ele conhece e fica meio na dele assim, não é muito social. Frida! Vem cá! Você esse ano criou com uma fêmea, te deu doze filhotes, foi isso? Doze filhotes. Doze filhotes. Incrível, cara. Minha esposa fez o acompanhamento dessa... Vem pra cá, vem pra cá. Desse nascimento e foi incrível. A gente achou que não tinha mais, mas foi saindo filhotes, durou mais ou menos umas nove horas esse parto. E segundo o nosso veterinário, é uma coisa natural a mãe não conseguir cuidar dos doze filhotes. Então nós perdemos algumas, né, alguns filhotinhos e conseguimos manter nove. É seleção natural mesmo. Seleção natural mesmo. Na natureza teria sido... Eles têm oito tetas, né? Pra mãe não é muito fácil manter todos. Então a gente tem que ajudar. Nós tivemos que ajudar na amamentação, tá sempre de olho pra não sentar em cima. O seu molosso. Mas conseguimos criar os nove filhotes. Molosso tem essa característica dessas peles soltas, justamente porque em combates, então se um outro animal morde ele aqui, ele consegue revidar e morder de volta e a pele não rasga facilmente. Então ele tem essa elasticidade na pele. É bem característica desse molosso. Essa convivência nessa fase que determina se ele vai ser mais sociável ou não. Ah, isso é qualquer... Com a pitbull também, né? Você pega aqueles pitbull que são uma fera, na verdade. Eu tenho pitbulls, criei sempre os meus de uma forma... São os mais bobos. Os meus pitbulls são tontos. É... Inclusive não servem pra guarda. Os meus não servem pra guarda. É... Agora, esse cachorro, você disse que ele tem a coisa de comer, eles vivem pouco tempo. Isso é uma outra característica que a gente tem que saber. É de oito a dez anos normalmente a expectativa de vida. É muito comum, é muito comum eles terem nessa idade, dos oito em diante, problema de torsão gástrica, né? Eles comem muito rápido, tem um volume muito grande e não conseguem digerir aquilo e tem um problema de torsão gástrica e morrem. Eu já perdi dois dessa forma. E um eu vi acontecer e não tenho o que fazer. Mas é depois de uma certa idade. Então é muito bom você dosar a alimentação dele. Um tanto... É o mesmo tanto de manhã e o mesmo tanto da noite. Normalmente aqui a gente dá em torno de um quilo e meio por dia pra cada animal, tá? Sempre no local deles, né? Pra eles poderem comer ali e dali eles podem sair. Mas nunca colocar em outro local e deixar a comida à vontade. Pra evitar esse tipo de problema. Bom, bicho pode chegar... Os machos são maiores que as fêmeas. Eu li que pode chegar a 70 quilos. 70 quilos. Inclusive o nosso macho tá com 66 quilos. E a fêmea com 60 quilos. Vamos conhecer os bichos adultos. Você disse o seguinte, você acha que... Dá medo o cachorro. Dá medo. O cachorro dá medo. É um cachorro impressionante. Ele tem uma cara fofa, mas ele é escuro. Ele tem essas bochuchonas. Ele tem um olhar que é penetrante. Um outro problema que dá, que a gente vai mostrar também, como na maioria dos molossos, inclusive o Rottweiler, eu tive esse problema. O Rottweiler, inclusive, é uma das raças que descendeu até dos próprios mastins napolitanos. Que é aqui nos olhos, as bolsas nos olhos, as glândulas lacrimais, né? Acabam ficando no espalto. Então tem aquela cara, o Fila também faz isso. Eu tenho Fila, eu tive que fazer cirurgia também na minha fila. Por conta disso. Vamos conhecer os pais? Com criança. Cara, se eu colocar uma criança aqui, vocês vão ver que eles vão parar. Criança é impressionante, como eles percebem. É meio que igual o boxer. Pode pôr a mão, ele fica parado assim. Não sei qual a percepção que eles têm de criança, mas são bem tranquilos com criança. Criança é... Espaço. Precisa ter espaço. Precisa ter espaço. Muitas pessoas, quando vêm comprar os filhotes, me perguntam se pode criar numa casa. Eu falo, ó, se não tiver uma área aberta onde ele possa correr, eu não aconselho a ter a raça. Tem que ter, até por problema de articulação. Ele tem que se movimentar. Ele não pode ser um cão obeso, senão ele vai ficar deitado o tempo todo. E esse cão deitado, ele vai ter problema de pele, vai ter problema de bicho, né? Porque normalmente é onde ele deita e fica muito úmido. Então é um cão que tem que circular, né? E nenhum cão gosta de ficar sozinho, então é bom ter outros cães com eles também nessa área. Mesmo que seja pequeno ou de outra raça. Pra eles poderem se desenvolver, brincar, correr. É muito importante a área aberta. Muito importante. Os olhos, cara. Os olhos são um cuidado que tem que tomar todo mastim. Vai dar problema com o olho? Não. Não necessariamente. Mas se você não cuidar, o excesso de remela pode começar a dar problema nas pálpebras dos olhos. Então tem que estar sempre limpando. Principalmente até o primeiro ano. Agora, é muito comum acontecer da pálpebra lacrimal sair pra fora. Obviamente, sair pra fora. Então há necessidade de colocar pra dentro. Senão você pode ter um problema com as lágrimas. Com as lágrimas e o olho não produzir mais lágrimas. Assim vai ter secreção e ele pode perder a visão. Bom, eu acho que já deu pra ter um panorama da raça. É uma raça apaixonante. É lindo o cachorro. Eu, pessoalmente, acho maravilhoso. Os cachorros grandes, molossos, eu acho maravilhosos. Eu adoro esse monte de pele solta. Mas é um cachorro que precisa de espaço e é um cachorro que, assim, precisa ter muita intimidade. Se você tem filhos, por exemplo, tem que ter desde o começo o cachorro pequeno. Exatamente. Comprá-lo pequeno, assim, imagina. Desde pequeno, acostumar com criança, porque criança tem as suas brincadeiras, né? E crescer junto com ele, porque ele vai ser fiel à família. Vai. Muito fiel. E só. É isso. Esse é o mastim napoletano. Napoletano porque veio de Nápoles. E uma raça de dois mil anos. Que merece respeito. Então, antes de adquirir um cara desse aqui, você tem que pensar por quê, como, onde e quando. Só isso eu vou falar, ok? Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri